Ah, esquecendo o ônibus E aí pobre, tava demorando Bom dia galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí de rolêzinho, rolê de domingo Vamos com a gente aí na garupa Hoje o rolê é pra Nalândia Nalândia fica aqui pertinho de Sanca 44 quilômetros E lá é a terra das cachoeiras Então vamos lá ver qual é que é, né? Tá aí o Fabiano de Ribeirão Preto Sempre presente com a gente aí nos rolês Rafael Ah, galera boa hoje aí Tá o Clark de Ribeirão Preto Só gente boa Olha lá, as TJ berrando Olha o Alexandre Ah, moleque Eu peguei, hein? Eu acho que filmou Tá com a ponte que o cachorro tomou, velho Ai, caramba O cachorro focinhou na calçada, tá digo Olha o Rafael Esse é gente boa demais Ó, Fabiano Vai Vai brincando, vai Caraca, que dia gostoso hoje, velho Não tá nem muito quente Nem chovendo, nem nada Tá perfeito Isso aí Duas Titã Duas CBN-150 Duas XJ Tá tudo em dois hoje Ah, manda um beijo pra homem Pra mim Tá louco? Tchau 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 Olha só Olha só Que visão bonita Tchau 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 Suzy Blu Brilhante a bagagem Olha o Alexandre, só filmando o visual Tá bonito mesmo Sozinho Tchau 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 Tchau. Tchau. Olha lá, a cidade tem altos e bordas. Tchau. 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 Tá aí a entradinha de Anolândia, um postinho de gasolina logo na entrada. É isso aí. Tchau. 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 Pau Minha. Tchau. Tchau. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.